Música Ó, 40 centavos a gente acha dentro do bolso E é aquele momento ali que você pega uma roupa que tá no armário faz tempo, né? Aí você vai lá e acha 50 conto dentro, né? Aí eu falei, caraca, que top! Tava quebrado, achei 50 que eu tinha perdido Tamo junto com a barra da canal clandestino, né? É nóis aí mais uma vez Só pra dar aquela ideia pra o pessoal que tá esperando aí, cadê a chave? O pessoal que já tá esperando aí, já tem tempo, né? Vou aqui no pátio aqui do lado Ver um caminhão que vai ser o primeiro que a gente vai colocar aí pra rodar na nossa empresa O logo é esse daí O logo vai ser esse daí que vocês viram É... Fechando as últimas coisinhas ali, né? Os últimos acordos Os últimos pingos nos isas, vírgulas E tudo mais Já pra gente começar, né? Semana que vem aí, a gente já... Hoje é sábado Hoje é sábado E essa semana que vem já deve tá tudo pronto aí pra gente já... Começar a trabalhar, né? Vou sair daqui direitinho Sem criar problema São 10 horas agora Marquem com ele ali às 10, né? Segunda ou terça-feira Eu tô olhando ainda a questão do seguro, né? Que tem que pagar o seguro do caminhão, né? O seguro do caminhão, o seguro da carga Achando mais barato, né? A gente viu uns preços aí Mas tá tipo 4 mil por ano 3.500, 4.000 por ano, né? Então assim, é bem alto o valor É... O que mais? Tem que ir lá no... No Dave lá pra ver o... Onde que eu vou colocar lá o caminhão, né? No pátio dele lá É muita coisa, viu? É bastante coisa Mas... Como se diz, né? Já tá na... Na reta final agora Só... Como se diz, né? Pagar o seguro E... O cara já tá com as rotas lá Já garantiu um trabalho aí pra... A licença é pra 3 caminhões, né? Então... Primeiro agora eu vou começar agora de imediato Mas eu vou colocar mais 2 motoristas E futuramente os 3 vai... Rodar com o motorista em cima Porque a gente vai alargar a licença, né? Pegar mais... Pra 10 ou 15 Questão de pouco tempo aí A gente vai alargar ela Pra botar a empresa pra crescer, né? Porque não é a questão só de comprar o caminhão Mas você tem que... Opa! Esse negocinho vai ficar balançando na frente É questão de ter as licenças Pra colocar os caminhões pra rodar, né? Essa areazinha residencial aí Tem uma área industrial bem aqui atrás, aqui, né? O caminhão é um scanner, né? Daqueles pequenininhos O cara fez um preço super legal pra gente, né? Um preço ótimo Melhor do que ser Ele não tinha como, né? Mas realmente não tinha como Preço mesmo... Pressão Que era... Obviamente, né? O cara me conhece Conhece o meu trabalho Conhece a minha Indra Conhece tudo, né? Então ele... Ele agilizou esse lado aí pra mim? Acho que aqui sai lá Se eu for reto aqui É... Então assim Ele fez um preço Camarada mesmo, né? Ou sai? Acho que não sai não Vamos ver Ou talvez sim, né? Sai Agora eu vou ver lá Se tá tudo ok, né? Aí ele vai fazer o contrato Pra gente A gente já volta pra casa Já faça a ordem de pagamento pra ele E depois aqui já... Agora tem que ver o negócio do motorista, né? Já pra puxar o outro, né? Pra colocar pra rodar também São partes bem delicadas, né? Então... Devagarzinho a gente... A gente tá encaixando as peças todinhas Vai ser um desses aí, ó Vai ser um Scania desse Dá, Fidão! É que entra aí dentro aí Entrai dentro aí, eu tô fugindo Mas dá pra entrar aí dentro, não? Vamos ali no escritório dele primeiro Depois só ir lá tirar o caminhão pra fora Entrar ali dentro ali é suicídio Pra ficar agarrado lá com o carro Olha aí, galera Eles vão lavar ele agora, né? Esse é só um pedacinho do que vai vir aí, né? Não é pra Dave, não é pra... É pra gente Essa aí é a patroa Não sai... Você pode falar aí Porque não tá saindo a voz aqui, não? Tá saindo só a sua cara aí Também você tá falando aí, ó Aquela lá é a patroa lá, ó Pera, deixa eu colocar no vivo a voz aqui Quer dizer, eu vou colocar no canal, né? Fala Fala Fala, patrão Agora sim, agora sai a voz aí, né? Foi só isso aqui, assim, ó Devagarzinho, ó E a criança aí, né? E eu cortei... Ela conversando e eu cortei o assunto dela Só pra gravar o caminhão Ah, é? Não, o bebê disse que vocês têm esse problema O patrão é ele, ó Fácil O patrão, pronto Eita Não tem problema com isso, com esses títulos? Tem problema não Ele é sub-título Ele é sub-título? Ele é sub-título De patrão Então esse aqui que é o futuro Marigaia Futuro Marigaia Chegamos lá É o primeiro, né? Esse é o primeiro É, principalmente o teu esforço valeu muito a pena Oh, lasqueira, hein? Cê lutou muito, beata Tão muito, 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 muito Muitas noites sem dormir Muitas noites sem dormir Muita papelada Muita dor de cabeça Muitas sinas e vendas Pois é Muitas portas fechadas Poucas abertas O mal parte do cara aqui Não tá danando Tá foda Tá foda Bom, vou lá Vou lá Vou lá no cara lá agora Pra ver pra colocar os adesivos ali Tá Qual que é o nome da empresa? Marigaia Oi Chegou o dia mais importante, galera Tamo junto, a gambada Canal Clandestino Channel Nós aí com vocês Vim aqui na empresa pegar a criança, né? Tá tudo pronto Tá com seguro No nosso nome, né? Na empresa nossa Tá com a taxa Tá tudo regular, né? E Hoje, hoje realmente Hoje foi um dia apertado, hein? Foi um dia corrido Correria louca, né? Pra lá e pra cá Pra acabar de resolver as últimas coisas Pra começar a trabalhar amanhã de madrugada, né? E graças a Deus Deu tudo certo, né? Deu tudo Deu tudo Deu tudo, salto Tudo como A gente queria, né? É... Agora Olha aí Esse vai aparecer Depois de tanto sacrifício Depois de tanta Quebrando na cabeça Porta na cara E... De tudo, né? De tudo De tudo E mais um pouco A gente conseguiu, né? Chegar no objetivo da gente, né? E tô feliz pra caralho Tô muito feliz, né? E compartilhar a minha alegria com vocês, né? Hoje Hoje mesmo Não tava Como se dizia? Não tava na pele hoje, né? Eu tava... Eu saí Eu parei aqui, ó Eu tô parado aqui na... Na porta aqui da... Da empresa, né? Porque eu esqueci até De pegar o meu cartão lá em casa, né? Aí eu pedi a... A patroa pra ir lá Pegar pra mim, né? E trazer pra cá Porque eu tô sem o cartão do caminhão, né? Não posso dirigir sem, né? Imagina Primeiro dia já Desse modelo, né? Vamos lá no poço Já abastecer Colocar a primeira... Primeiro tanque Ó o grifo, ó o grifo Mas por que que você tem o grifo na... Na... Na vinheta do seu canal, né? Se você dirige um Volvo Porque ele ia voltar Eu sabia que você ia voltar, criança Eu sabia Você vai voltar pro papai, não vai? Mas galera, é... O que que eu quero passar com isso? Eu tô até rouco, né? Do tanto que eu... Em casa, hoje eu tava Daquele jeito, né? Gritando igual doido, né? O que que eu quero passar com isso? Uma é aquilo que eu falo sempre Aquilo que ninguém sabe Ninguém atrapalha Né? Proteja realmente Mas proteja realmente Os seus planos, né? Que... No fundo dá tudo certo Cara, e... Não desiste Não vale a pena desistir Porque... A derrota maior É quando você desiste Daquilo que você tanto quer, né? Aquilo que você tanto quer Quando você desistir É ali que você já tá derrotado Né? Mesmo que... Não, isso... Você não vai conseguir Você não vai... É... Ou seja, né? Tipo, uma coisa Eu pensava Caramba, será que... Eu tô com 35 anos agora, né? Será que eu vou conseguir chegar Né? Com uma certa idade lá Que ainda vou conseguir aproveitar Né? Esse tão sonhado Momento de hoje, né? E... E vem O mundo O universo Deus Ou aquilo que você crê Você pode ter certeza Que ele vai trabalhar A favor daquilo que você tanto quer E vai vir na sua mão Porque vai vir Vai chegar Isso eu posso garantir Como chegou pra mim Né? Que eu não tenho Nada de especial Né? Nada de melhor do que vocês Né? Somos Todos iguais Né? Eu não tenho Absolutamente Eu sou Uma pessoa como Como vocês são Né? Como todos nós somos, né? Assim como eu acreditei A gente acreditou Né? 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 Nesse projeto Nesse sonho E tudo mais Tá aí Tá aí Tá aqui, né? Amanhãs Às três e meia Né? Às três e meia Já temos a primeira carga Né? Aí a gente Já vamos lá A primeira Essa aqui vai ser A primeira viagem Não pro Dave Não pra Paul Não pra Pra Fulano Ciclano Pra ninguém É pra mim É pra nós Né? É pra nós Essa é pra nós Obviamente aí A nossa A nossa cara Amiga Amiga nada Que lá já virou Já virou parente, né? Já é Já é Já é família, né? Igual a gente sabe Fala também Teve a sua enorme parte Né? Em cima disso aí Né? Aquilo apoio também Total Né? Que a gente Uniu forças Uniu Paciência A gente uniu Ahm Xingamentos Uniu Problemas Uniu A gente juntou tudo Né? A gente chega Uma hora e falou assim Bianca, é agora? Foda-se Tá? Vamos chegar lá Vamos chegar lá E a gente chega E a gente chega Tá aí Vamos trocar a posição da cama Vou esperar a moça chegar aí Com o meu cartão Porque nenhum cartão eu trouxe, né? E vamos lá abastecer o O menino Vamos lá abastecer a criança Aí ó Vamos lá Primeira colocada de cartão Vai fazer a leitura Tudo mais Yes, yes Night Kingdom Ready to drive Vambora Agora vamos ali no posto, né? Delícia Bom, já tem dois Literalmente Dois meses, né? Que eu não Que eu não saio no caminhão, né? Olha a nós aí Dois meses já Opa Entra cá Tá com Tá entrando na reserva Agora, né? Já vou deixar o tanque cheio Pra amanhã Que pelo menos já Já fica pronto Já pra primeira Primeira saída, né? Primeira 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 entrega Primeira Primeira aventura Primeira Primeira de tudo, né? Amanhã vai ser o grande dia, né? Vai ser o dia que a gente vai estar Produzindo pra nós mesmos, né? Então tem coisa melhor, né? Deixa eu te dar uma batida aí Ela tem que pegar as mãos da criança Dezessete horas e cinquenta e um minutos Ó, eu perdi até a fala, viu? Do tanto que eu tô feliz hoje Eu, tipo A pessoa chega ao ponto de estourar, né? De tanta alegria, né? Isso é bom demais